Música Papa Francisco pediu nesta segunda-feira perdão pelas perseguições cometidas pelos católicos aos pentecostais. Durante a viagem à cidade de Caserta, no sul da Itália, ele se reuniu com seu amigo e pastor evangélico Giovanni Traentino. A visita já foi qualificada como histórica, pois é a primeira vez que um Papa viaja do Vaticano para se encontrar com um pastor protestante. O Papa pediu desculpas pelas pessoas que perseguiram os seguidores da religião protestante e afirmou que nessas ofensas, os fiéis católicos estavam atentados pelo mal e não pelo bem. Francisco esteve em Caserta, em 26 de julho, para celebrar uma missa em honra à padroeira Santa Rita, diante de mais de 200 mil católicos. Desta vez, Francisco retornou para se reunir com a comunidade de pentecostais da cidade ao norte de Nápoles e com cerca de 350 protestantes vindos de todas as partes do mundo. Ele pediu que os cristãos se unam na diversidade. O Papa da Igreja Católica também pediu que os cristãos ajudem os mais fracos e os necessitados e que caminhem ao lado de Deus. Após esta conversa privada, os dois religiosos foram de carro à Igreja Evangelica da Reconciliação de Caserta, onde alguns fiéis curiosos aguardavam a chegada do Papa. Francisco os cumprimentou antes de entrar na igreja, onde a reunião aconteceu longe das câmeras. Francisco os cumprimentou antes de entrar na igreja, onde a reunião aconteceu longe das câmeras.